O satélite geoestacionário de defesa e comunicações, SGDC, foi lançado com sucesso nesta quinta-feira na Guiana Francesa, às 18h50 pelo horário de Brasília. A expectativa é que em meados de junho deste ano o equipamento já esteja pronto para ser plenamente utilizado, tanto para as finalidades civis quanto para as militares. O presidente Michel Temer, juntamente com os ministros Raul Jungmann, Gilberto Kassab e o comandante da aeronáutica Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, acompanharam a transmissão pela sala de controle do 6º Comando Aéreo Regional de Brasília. Nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país, ou seja, quem estiver lá no Amazonas, no outro canto do nosso país, poderá ter acesso à banda larga e, portanto, volto a dizer, democratizando o sistema digital no nosso país. Acho que é um grande momento para o nosso governo, naturalmente para o Estado brasileiro e para o povo brasileiro. Esse é um projeto de imenso sucesso, que custou ao governo brasileiro 2 bilhões e 800 milhões de reais, mas que representa um grande passo no sentido da independência, da soberania e, de uma vez por todas, acabar com o apartheid digital. Já que todos os brasileiros e todas as brasileiras, como disse aqui o Sr. Presidente, passarão a ter acesso à banda larga. Hoje o Brasil vive um momento muito especial. O Brasil ingressa definitivamente na era digital. Como lembrou aqui o Presidente e o Ministro Jungmann, democratizando o acesso ao mundo digital, à banda larga, teremos soberania na operação desse satélite. E, em algumas décadas, graças a essa transferência de conhecimento na sua produção. Então, por determinação do Presidente, os ministérios já estão envolvidos, junto com a Telebrás, para que em alguns meses possamos iniciar já o planejamento da continuidade desse programa. Esse é o primeiro passo. O primeiro satélite brasileiro de comunicações desse tipo de satélite, ele é importante. Ele tem já embutido a infraestrutura todinha para lançar outros satélites. E também, não apenas satélites geoestacionários, como também satélites de órbita baixa. Então, ele abriu uma porta grande para o futuro do Brasil na parte espacial. Legenda Adriana Zanotto